E aí galera, Gordinho na área trazendo mais uma receita para você e hoje gente uma receita antiga deliciosa que é o biscoito tareco mineiro então roda a vinheta Essa receita nossa, ela tem assim no nordeste que eles usam o coco, o leite de coco e outros ingredientes Aqui em Minas, o tareco, ele tem a sua origem no século 18 foi logo quando os portugueses chegaram aqui no Brasil então eles trouxeram a sua gastronomia e essa pegada do queijo que nós vamos usar no biscoito tareco fica delicioso gente e ele lembra bem aquele biscoito quebrador tipo um sequilho fácil de fazer, poucos ingredientes e fica uma delícia então vamos para os ingredientes da nossa receita o Gordinho na área, ele está no Instagram isso mesmo, o arroba Gordinho na área vá lá e seja o nosso seguidor para a nossa receita nós vamos precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo duas xícaras e meia de polvilho doce duas xícaras de queijo ralado uma xícara e meia de açúcar três ovos quatro colheres de manteiga uma pitada de sal e uma colher de sopa de fermento químico para bolo o Gordinho na área, ele está no Facebook vá lá e curta a nossa página lembrando a todos que a nossa xícara ela mede 240 ml essa receita é tão antiga, gente, que ela é medida em pratos mas, né, para facilitar para você, né então eu transformei nas medidas em xícara que fica muito mais fácil se você não tiver uma xícara de 240 ml pode ser aquele copo de requeijão que ele mede 240 ml também então vamos para a nossa receita você já conhece os produtos Gordinho na área? visite o nosso site Gordinho na área.com lá tem toda a linha que é os produtos Gordinho na área para vestir a sua casa aguardo todos vocês em uma bacia ou um bowl nós vamos começar com a manteiga eu estou usando manteiga mas se você quiser usar margarina pode usar também não vai dar o mesmo sabor da manteiga mas, né, você pode substituir se você não tiver manteiga em casa aí nós vamos colocar o sal vamos colocar o açúcar e agora nós vamos misturar esses ingredientes aqui essa receita é diferente, viu gente ela dá o ponto, é com os ovos diferente, né, o sistema dessa receita agora nós vamos colocar os secos a farinha de trigo o polvilho doce e o queijo ralado e agora com as mãos aí nós vamos começar a amassar o nosso biscoito eu tenho aqui primeiramente três ovos mas depende muito da farinha, viu gente e do polvilho também esse polvilho que eu estou usando é um polvilho mais granulado então pode ser que ele absorva mais aqui é que vai virar uma farofinha e também depende muito do tamanho do ovo, né às vezes tem um ovo menor um ovo maior é importante misturar aqui bem pra que todos os ingredientes fiquem por igual na massa, né então é importante você misturar aqui já fica uma farofinha úmida e vamos agora acrescentar os ovos vou colocar três e se precisar eu vou acrescentar mais aqui pessoal, a consistência dessa massa na verdade eu gastei seis ovos e agora nós vamos acrescentar o fermento e agora nós vamos misturar agora nós vamos enrolar os nossos biscoitos aqui eu vou só espalhar um pouquinho de farinha vou pegar uma porção aleatória, viu gente aí nós vamos enrolar fazer tipo um cordão aí a gente vai achatar tipo umas bolachinhas e ele vai crescer, viu gente então a gente vai cortar mais ou menos de dois em dois dedos como se fosse quase um nhoque vou fazer mais um aqui pra vocês verem uma porção, uma mão mais ou menos cheia na grossura de um dedo dá uma achatadinha aí a gente corta mais ou menos dois dedos e assim nós vamos fazer com toda a massa e colocar no forno eu já enrolei as nossas aqui duas assadeiras já estão prontas para ir ao forno ele já está pré-aquecido a 180 graus e vai ficar de 20 a 30 minutos assim que ele corar por debaixo, gente aí vocês tiram do forno deixa ele esfriar para depois tirar da forma e aí galera gordinho na área de volta com você olha como ficaram os nossos biscoitos depois de 30 minutos que eles ficaram no forno gente, dá um cheiro na casa de biscoito assado e eles ficam assim, mais clarinhos mesmo e não deixa ele ficar muito corado não, gente porque ele vai ficar mais firme depois que ele esfriar mas rende bastante e fica uma delícia ele fica tipo um sequilho, gente um quebrador olha aqui pra vocês verem mas ele fica muito, muito macio olha essa textura e com um cafezinho ou com um chá gente, isso aqui fica maravilhoso hum hum ele não fica muito doce sabe gente, fica bem leve bem suave e esse gostinho do queixo nossa hum, fica muito, muito bom dá vontade de sentar a gente vai comendo vai comendo, vai comendo vai comendo porque ele rende bastante dá praticamente uns 100 biscoitinhos então assim é uma fartura com poucos ingredientes e fica maravilhoso gente eu espero que você tenha gostado da nossa receita você que já é inscrito no nosso canal muito obrigado deixa o seu like pra gente você que está chegando agora seja bem vindo inscreva-se no nosso canal ative o sininho que você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo e o like né gente deixa o like deixa o joinha deixa ele azulzinho que isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal essa receita vai estar na descrição do vídeo com todos os ingredientes e com todas as medidas nos comentários deixa o seu comentário a sua dúvida o seu elogio que nós vamos responder com muito carinho e agora é aquela hora de muita alegria a hora do abraço do gordinho você que deixa o seu nome cidade e estado o gordinho manda um abraço com muito carinho pra você gera um belina londrina paraná um grande abraço pra você e pra todo o paraná Maria de Lourdes Sartonino Taguatinga Distrito Federal um grande abraço pra você e pra toda Brasília pra todo Distrito Federal o Pablo Ferraz Ipatinga Minas Gerais conterrâneo nosso um grande abraço pra você e pra toda Minas Gerais o gordinho na área vai ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau Música